Conhecer um Maranhão que para muitos é invisível Assim podemos resumir o projeto Rota dos Quilombos Desenvolvido pelo Instituto de Políticas Sustentáveis do Maranhão Em parceria com a Feira Maranhão Preta O roteiro, que começa pela capital, segue para Santa Rita e Itapecuru Mirim Onde acontecem visitas aos quilombos Vila Fé em Deus, Cariongo, Outeiro dos Nogueiras, Cantagalo e Pedrinhas Clube de Mães Em cada parada, os visitantes conhecem a arte e o trabalho feitos pelos quilombolas A feira vem justamente para fortalecer e para fazer a parceria E como a gente trabalha na Feira Maranhão Preta A gente não comercializa pelas afroempreendedoras Nós potencializamos, capacitamos, nós damos caminhos Como o Neixo faz o Vodum do mercado A gente dá caminhos que dêem para que elas possam fazer todo esse trabalho sozinhas Para que elas possam realmente ser protagonistas dessa história tão bonita Que é justamente a história quilombola Que é a história que vai ser contada pela voz e pelos saberes das próprias mulheres Que estão nos territórios do Maranhão A iniciativa tem o apoio do governo do estado por meio de um conjunto de secretarias A cadeia produtiva sustentável tem justamente o objetivo de potencializar Essas riquezas naturais que nós temos no estado E transformar em renda, qualidade de vida e dignidade para homens e mulheres maranhenses Como aqui na comunidade Pedreiras Que tem um trabalho significativo no que se refere ao beneficiamento do babassou O projeto Rota dos Quilombos do Maranhão foi criado para fortalecer a identidade cultural quilombola Além da história das comunidades, o roteiro proporciona um mergulho na cultura dos povos quilombolas Motivo de orgulho para Maria Auxiliadora Descendente do fundador do quilombo Cariungo, no município de Santa Rita Nosso trabalho pode ser conhecido, pode ser visitado Vai trazer recursos também para a nossa comunidade Porque os mais jovens não querem mais trabalhar na roça Então isso aí já parte para o artesanato, já parte para a comunicação Isso aí é bom para a nossa comunidade O mesmo orgulho que carrega a quilombola Maria Catarina Para ela, existe um legado que precisa ser conhecido E necessita de toda a ajuda possível para continuar vivo Para mim é um grande prazer, uma grande satisfação E peço que Deus nos proteja e proteja aqueles companheiros que nos ajudam Que todo mundo nos reúne, faz nossas orações Nós pedimos adeus pela saúde das pessoas que nos ajudam E assim por diante Nós pedimos adeus pela saúde das pessoas que nos ajudam